Municípios relatavam que casos negativos tinham sido colocados como positivos pelo Ministério da Saúde. Isto nos abriu um alerta e nós fomos fazer uma varredura nos nossos dados. E observamos que os 9 mil casos positivos que havíamos registrado no início do ano, na verdade, foram casos que foram importados do sistema do Ministério da Saúde, tanto positivos como negativos. Destes 9 mil casos que nós lançamos, apenas mil, um pouco mais de mil casos realmente são positivos. Então, a Secretaria de Estado da Saúde lançará um boletim fazendo a correção para que nós realmente possamos estar com os dados fidedignos. E seguimos avaliando a inconsistência perante o SUS, perante o CivepGripe. Na verdade, o nosso trabalho é incansável. Vigilância é isso. Vigilância nós fazemos 24 horas. É constante para que a gente possa passar a informação mais correta possível para toda a nossa população.